Fala galera, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo de PES 2017 Chegou galera, uma nova campanha aqui, vamos ver aqui primeiramente o conteúdo de pacote Acabamos de baixar a atualização do PES 2017, aí foi o pacote de dados 3.0 Veio a atualização de hosts, atualização de uniformes e atualização de chuteiras Lançado em 9 de 2, contei as seguintes edições, é, que a gente já falou aí Depois a gente vai dar uma olhada aí no decorrer de outros vídeos E hoje a gente veio trazer só a campanha, então teve a atualização de hosts, uniformes e chuteiras Galera, então chegou aqui a campanha Champions League galera, deve ser a week 1 né Que é a parte 1 aí, das oitavas, Champions League voltou agora é a fase eliminatória Quem será o melhor clube da temporada, jogadores de 7 clubes Que jogam entre os dias 14 do 2 né, ao dia 15 Então são 7, são a, é o week 1 então, consegui aqui a campanha Além de 11 jogadores da UEFA Team Off The Year Ah, então vai voltar aí o UEFA Team Off The Year de novo Então vai ter os Legends lá, Anri e tal Isso aí a gente vai conferir lá, beleza Então vai ter empresário especial Lista de tetno, vai ter a copa do desafio contra o computador E vai até o dia 16 de fevereiro Ela tá aqui ó, empresário especial UEFA Champions League Start R16 Week 1 São 16 times, então são as oitavas de finais galera Tá aqui a copa do desafio online, a gente já falou né Tá aí a experiência, beleza, a gente já falou aí dela Campanha do MyClub para novos jogadores Vamos ver o que é isso aqui Todos que começaram a jogar o MyClub entre os 9 de fevereiro Então, ó, vocês receberão os seguintes links Ah, vão dar aí ó, vão dar aí um UEFA Touch 2016 E um empresário especial, um empresário PES Uma vez Então vai ter aí, nunca valeu tanto a pena começar o MyClub Será que isso é só para quem vai jogar ainda, vai começar agora Porque hoje libera, eu acho que hoje libera aí o MyClub Free né Não, acho que deve ser isso, deve ser isso Para quem vai começar a jogar agora, vai ganhar aquele UEFA Touch lá Eu acho que quem já joga já não vai ganhar não Tá aí, saiu um arquivo de correção né Correção de erros, ao dar o passe 5,1,2, o Alin e tal, esse dia aí Ao jogar com o lobby, ou tomara que tenha arrumado aí Essa questão do lobby, que você fica tentando entrar lá E fica aquela maior confusão aí Ao jogar uma partida contra o computador no lobby Jogo de equipe, a opção Para o nome contra o time computador Narração é atualizada apenas Para o dono da sala Irrelevante isso aí Então é isso aí, tá aqui de 9 de fevereiro Foi só isso aí mesmo, então chegou o UEFA Champions Então vamos lá para o menu Vamos ver mais a profundidade isso aí Beleza galera, estamos vendo aqui as coleções Atualização ao vivo né Tá aí o Messi B, Thiago Silva A, Neymar B Ibra B, Kev De Bruyne, Raza Itaú A também Davi Silva A, Fabregas B Olha o nosso Courtois aí, tá B Ramsic A, Randanovic B, Miktarian A Então o Manchester também tá bem legal aí O Manchester, o Barcelona né Albanyang A, Mertes Mata A O Mertes tá A também Olha o nosso Felipe Luiz, nosso Kielinho, tá B também Só o Ouro, Pianic, Sócrates, Kantei, Dybala, Lukaku, Pedro, Quadrado, Pepe Reina O nosso Pepe Reina tá A também Olha, dá para a gente jogar com o nosso time dourado aí Filé E entre outros aí, vamos ver quem tá mal das pernas Piquet Ih, mano, Alex, Sanches, Tadê, Marco Reus, Tadê também Griezmann, é, o Mesut Ozil, Caleron, Candreva Candreva que a gente viu em combinação aí, ó Bela Arábia, Diego Alves, Roberto Firmino Olha o Coutinho também, Tadê O Coutinho, o Candreva, os dois que a gente tirou aí Combinação Mas o que tá ali do nosso time ali, o único ali é o Alex Sanches, galera Tem entre si, tipo, Alco, acho tudo ruim aí E é isso aí, vamos lá Tá aí, galera, o F1 Champions League voltou Agora é fase eliminatória, quem será o melhor clube da temporada Isso aí a gente já leu lá atrás Aí, mano, Week 1 Week 1 Olha o nosso dinheiro de ligue, galera Estamos aí com 341 mil A gente conseguiu dar uma farmadazinha aí Nesse período aí Eu tô de férias, aí eu tô farmando um GPzinho aí Pra trazer uns baú pra vocês aí Dessa UEFA Champions aí Provavelmente, galera, a gente vai fazer uma live aí Só pra trocar a ideia mesmo aqui do desafio offline, beleza? Mas vamos dar uma olhada aqui no primeiro empresário Logo no empresário especial aqui Tá aqui Ó, a gente tem direito de roletar um aqui Um 80 mais 30 bola preta 48 dourada Vamos ver aqui quem é os jogadores aqui São todos, né, participantes da Chaves aí Cristiano Ronaldo, Soares, Thiago Silva Esses aí a gente já tá Já sabe de ver Que eles sempre estão cabeçando as listas aí As listas, né Tem aí a Ramsey Que tem o Carzola aí, novidade aí As listas especial aí Mascherano Mantuidi Raktiti Vamos ver quem é o último aqui Denis Soares Tem o Bellerin Bellerin, muito bom Ó a velocidade do homem A explosão Bola dourada aí Muito bom, viu? Tem aí Gabriel Paco Marquinhos Então tem aí o Esse aí, o 80 mais, né Da UEFA Champions League Só tem direito a uma vez E é pago, galera Então tá aqui UEFA Champions Week 1 UEFA Champions League Week 1 Fase das oitavas de final 151 jogadores, galera Você que tem um milhão 550 mil Vocês deram aí Esse empresário aí E o último aí É o Diawara Diawara Agostinho Josimacito É, mano Deixa eu ver se tem algum Desses bola prata aí Tem aqui Coentrão Também Soares Bola prata aí Não tem nenhuma Caraca, mano Então, deixa eu ver A possibilidade aqui 30 bola preta 48 douradas 55 prata, mano Não é muito não Prata não Então é 7% Tirar bola preta Tá bem bom aí Pra fazer uma overzinha 31 por 100.8 E 61.2 De bola prata, mano Recomendo aí, mano Recomendo gastar GP Não tá difícil não, galera Não tá difícil zerar não Não tá difícil não Um milhão e quinhentos Tem uma galerona aí Que já tá com o dinheiro aí Já Doidinho pra gastar, mano Vamos aqui Em técnicos Vamos ver qual os técnicos Vieram aqui da Champions League Luiz Henrique, mano 1,433i 3,6 de ligação PTA, PTD E CA Fluida Tá aí a defensiva E a ofensiva Eu acho que aqueles dois Meio de ligação lá Não tem como mudar Só o meio de ligação Do meio que vira o volante Tem aqui o Robledo Aí, já é O esquema com o volante Que eu falei Mas eu não sei Se aquele meio de ligação ali Tem que ver Se eles viram Meio atacante Tem o Aldran Também no 4,1 Aí, dois meio atacante Aí, esse aí Eu tenho certeza Que você transforma Em meio de ligação Aí, joga só com um meio atacante Esse esquema aqui É muito bom Igual o meu aí Do Aldran É o 4,1,2,3 A habilidade de gerenciamento 660 Mas tem como aumentar Foi uma coisa boa Que fizeram nesse PES aí Tem como você aumentar A habilidade de gerenciamento E tá tudo liberado Aí pra comprar em GP É você que não tem técnico Aí, ó É a chance agora Os técnicos da Champions League Aí, ó Muito top, mano Muito top Eu não sei porque Que o Zidane Não tá aqui Não vem com nome Ah, mas eu acho Que o Real Madrid Não deve estar nessa fase Nesses primeiros jogos, não Vamos ver aqui Tá pra empréstimo aqui Rapidinho Nossa, mano Como é o nome desse cara Show, pô Montaigne Acebe Ó, Menez Ó, Menez Grande Menez Rodrigo Entre outros aí Menez joga no ProClube, velho Deixa eu ver aqui Não Detalhe Aí joga no Bordeaux Não tá na Champions Não Compensa tirar assim Se às vezes você vê Um jogador aí Por empréstimo aí Bola dourada E tal Que tá jogando Nos times da Champions League Aí compensa você pegar Beleza? Então vamos lá Conhecer logo aqui A campanha offline Provavelmente pode trazer Em live aí E meu time tá Bichado Deixa eu tirar aqui Pra gente poder entrar Mas eu botei Boa Franazaga Boa Sempre atrapalha Vocês lembram o contrato Pra gente entrar Pra mostrar a campanha Desculpa a voz aí Igual Falei Igual os vídeos anteriores Tô gravando muito cedo aí Opa É aqui em cima Champions League Campanha offline Recompensa São três partidas E te dá direito A roletar uma vez Lá O F Champions League R16 Week 1 Esse week 1 galera É parte 1 Beleza? Então tá aí Três jogos Vamos ver aqui O online O online podia ser Aquele sistema de eliminatória Mas não é nunca É só um jogo Só Pra dar Três bolas Vamos ver aqui O online Tá aí O online E tem aqui galera Aquele Isso aqui É Quem tem abaixo De 25 jogos Se eu não me engano Esse O Wine É Ah velho Eu não sou bom no inglês Mano Mas eu acho que Isso aqui é Abaixo É Aqui é Abaixo Tem 20 Abaixo de 25 jogos Isso aí provavelmente É pra galera Que vai começar No EFA No EFA No MyClub Free Galera Depois eu vou dar uma olhada Na Play Store Lá Na PSI Pra ver se está disponível Já E depois eu falo pra vocês Em outros vídeos Beleza? Então tá aqui O EFA Champions League Jogo único Também Vence a sua partida Jogo único Recompensa A mesma coisa Dá um agente especial E na segunda Em diante 500GP Galera Então tá aí Mostramos A campanha Direitinho Agora vamos lá Com o nosso Ball Open Galera Vamos fazer uns Dois Ball Ops Pra gente Tá Encerrando Aí Tá aí Voltou Vamos lá Deixa eu ver Aqui Não Mas eu acho Que eu tenho Vaga Tenho Duas vagas Eu acho Que eu tenho Tem que comprar Espaço Pra Jogadores Vamos lá Duas vezes Vamos lá Se de manhã Logo A gente vai Dar sorte Aqui Já vai Deixando aquele Like Top Aí galera Compartilha Comenta Sobre essa Nova Campanha Aí E Mano Tá rolando Isso Da Chamos Aí Top Bola Bola Dourada Bola Dourada Goleiro Goleiro Bom Fez Graça Julio César Mano Ah Caraca Julio César Mano Como Flamenguista Bem Vindo Aí Julio César Mano Salve Salve Ouro Homem Sendo aqui Os mesmos My Club Começamos Bem Uma Dourada Já Roleta Mais Um Aqui Quem sabe Uma bola Preta Eu vou apertar Logo De cara Mano Foi Nossa Mano Bola Prata Mano Dá vontade De roletar Mais Uma Vamos Mais Um Vamos Mais Um X 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 Caraca Eu ia apertando Mal Tão De preto Que passou Mano Em cima Da preta Aê Dourada Estamos Com sorte Hein Puxa Não Puxou Matou No peito Podia Ser O Belaralho Gol Lã Até Isso Aí Galera Esse Foi O Vídeo De Hoje Tá A Atualização Galera Vale A Pena Gastar GP Nesse Empresar Aí Vocês Virem Que De Três Balbo Que Eu Fiz Duas Douradas Deixa Aquele Like Top Compartilha Comenta Se Inscreve Se Não Inscrito Tamo Junto Forte Abraço Provavelmente A gente Vem Numa Live Fazer Um Joguinho Offline Da Champions Beleza Valeu Um Abraço Tchau 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 Tchau